Ei, acuputurista! Eu e o Romeu estamos passeando aqui e nós temos um convite especial para vocês. Olha aí, até ele ficou curioso. Fala aí, oi pessoal! Oi pessoal! Escute o recado que o papai vai dar para vocês. Pessoal, vocês estão a um passo de desbloquear o acesso a três aulas gratuitas sobre como vocês podem ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Nessas três aulas eu te ensino, na primeira aula, o porquê que a emoção é o ponto fundamental para vocês terem os melhores resultados, porquê que a emoção é o fator causal dos desequilíbrios energéticos e físicos dos seus pacientes. Então, tratando as emoções você pode ter resultados até no campo físico. Na segunda aula eu te ensino a respeito das dores emocionais, como você pode melhorar o seu paciente e fazer um diagnóstico com precisão a respeito das dores emocionais do seu paciente. Na terceira aula eu te mostro, na prática, métodos de dessensibilizações emocionais que você pode usar nos seus pacientes para ter os melhores resultados. Tratando as emoções, limpando emoções como insatisfação, tristeza, preocupação, ansiedade, insegurança e medo, frustração, raiva, mago e rancor. Além de tudo isso, trazendo isso para o campo da consciência, né? Trazendo clareza mental e discernimento para entender todos esses processos emocionais. Então, se você quer desbloquear o seu acesso a essas três aulas, você pode clicar no link da minha bio ou me mandar um direct que eu te mando o link das aulas. Mas elas só ficam disponíveis até domingo às 23 horas e 59 minutos. Lembrando também que o link dessa aula você consegue desbloquear na descrição do vídeo que fica no YouTube. Então, aguardo vocês, porque temos um bônus especial. No domingo, às 19 horas, eu faço uma aula extra falando a respeito do diagnóstico energético e emocional através da língua. Então, você vai entender os padrões de desequilíbrio da língua, como eles podem interferir diretamente no seu diagnóstico das questões emocionais e mentais dos seus pacientes. Beleza? No mais, é isso. Esse é o recado que eu tenho para vocês hoje. Aguardo vocês no domingo, às 19 horas da noite.